MÚSICA É uma canceira. 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 Beba por mais. Beba por mais. O teu lado pode. Sim. Mas se vai natal. Elas limpeam o doril. Já para te arrancar. A beira do pé. Olha ali atrás do pé. Olha ali. Olha ali. É uma canceira rosa. É uma canceira rosa. É para ali. Se não gostares dá para trocar. Se não gostares dá para trocar. Está vibradora? Para você. Está mal. Opa. O pai natal fez nada. Tem tudo. Um beijo. Um beijo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Chega. Chega. Corajoso. Chega. Estou falando que vai ter outro filho aí. Filha. Estou falando que vai ter outro filho. Estou falando que vai ter outro filho. Estou falando que vai ter outro filho. Eu quero. Estou calmo. întimentar. Estou falando que vai ter outro filho. O tempo está tudo difícil. É purza. Bora lá. Continuar como é Trinity. Tá com a triple pinça. Não é Henrique. Mas procura aqui embaixo. Olha aqui embaixo. 巧еров Newton. Olha aqui embaixo. Ela não vai nem acreditar Não, ela é cheia Calma, abre tudo em baixo Isto é um galerzinho para fazer cerveja filha Aqui em baixo não? Ele foi no... No Sessi Shop comprar No Sessi Shop? Estava a precisar de um... Ah pois, eu não venho Aproveitando para pular os dois Peguei uma boneca inflada Dá aí, dá aí, dá esse daí Esse aí para me jogar com o Laranho É o cocote, não vês? Não tem gosto O que é isso? Está onde? Não, não tem gosto Olha o vovinho Ih, mas tem muito risco Não é? Vem aqui Vai no vosso, abre aí o presente Olha, e a chave? Cadê a minha carteira? Vem aqui, na mão Não tem um copo, não tem chave Olha Segura bem, não, assim Compra, fez um monte de dinheiro? Não A chave está aqui Quando você tiver um namorado ele te dá Ih, Deus Deixa eu entrar para arrumar Vai lá, tranquilo Sério Está no meu quarto Agora segura que eu vou chegar Olha se está aqui tudo Faz um vale aí, Carinha Faz um vale aí Um vale Um vale Um vale O que estás fazendo com o fundo? Que chave tão indútil Pai natal foi bom Ele estava uma de beira O que é que disse? A prenda Olha mas seria mais ou menos bem Eu te dei hoje, te dei hoje, quatro mil hoje Ai ai, brinca Para você pagar as contas Aperta isso, aperta! Deixa-me tocar nisso Falta 40 Volta para aqui Vou escrever O que é que está lá? Olha, mais os dez pessoas juntos Isso é tão bom Isso é tão bom Isso é tão bom Caraca, João, te deixou Olha a carinha, deixou junto Deixou liso, velho Esse relógio custou caro Esse relógio, essa pulseira custou caro Ontem fui a Vontade nem que eu cortava Eu não sei o mais Não é que nem o Will Almoço, eu não procuro me assentar ai Onde é que está o outro? Onde é que está o outro? Aí nós acordamos Nós podemos dar um rodão E aí E aí E aí E aí E aí E aí